Obrigado. E não fui nada, você e eu, tudo aconteceu, não fui nada mais que um tecral na escada, pensamentos absurdos, caiu o meu mundo. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho simplesmente que seguir, quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor. E que não tem mais volta, foi ponto final, quebrou o cristal. Não, não tem mais que você, pensamentos absurdos, caiu o meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, eu tenho simplesmente que seguir. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que queira tudo aquilo que você não quis. Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho simplesmente que seguir. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor. E quem me queira tudo... Quem me queira tudo... Quem me queira tudo... Quem gostou faz barulho aí!